A polícia de Sertãozinho prendeu o casal suspeito de matar no mês passado a diarista Rosimária Aparecida Silva Rocha. A vítima foi encontrada com perfurações num terreno no Jardim Santa Marta. Após a prisão do casal, o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Sertãozinho falou. Targino Osório explicou a versão dada por Bruno e Adais, o casal suspeito de assassinato. Ela apareceu morta no dia 13, segundo o casal, ela teria pernoitado na casa e saído de lá, do apartamento, por volta de 4h20, só que eles disseram que não viram. Ela pediu para colocar o celular para despertar nesse horário que ela teria que chegar mais cedo em Ribeirão Preto. A vítima, Rosimária Aparecida Silva Rocha, de 37 anos, era bastante amiga do casal Bruno Rafael Agostinho e Adais Fernanda Gonçalves, ambos de 24 anos. E no dia do crime, esteve com eles no apartamento de Adais, em Sertãozinho. Ambos disseram que não viram a Rosimária sair do apartamento. E os investigadores, através de Eligenessas, encontraram uma testemunha que afirma categoricamente que viu quando o Bruno saiu do prédio acompanhando a Rosimária por volta de 4h50 daquela madrugada. A vítima foi encontrada sem roupa num terreno próximo ao apartamento no dia 13 de agosto. Ela deixou três filhos. Após o crime, em uma rede social, a suspeita de participar do homicídio lamentou a morte da amiga. As investigações continuam e nas próximas semanas outras pessoas devem ser ouvidas aqui na DIG de Sertãozinho. Segundo a polícia, há indícios de um triângulo amoroso. Nós vamos apurar circunstâncias que ocorreu esse crime, mas tudo leva a crer que há um triângulo amoroso entre a Adais, a Rosimária e o Bruno. O casal ficará preso por 30 dias durante a prisão temporária. Davi Florim de Sertãozinho para o Jornal da Clube.